Fala aí rapaziada, meus parceiros só de boa, meus mano, peço desculpa pela minha voz aí, que eu tô com a voz rouca aí, meio de taquara rachada, minha voz escrota, porque eu tô com gripe, mano, e minha garganta tá zoada, meus parceiros, mas vamos lá, bom conteúdo desse vídeo aqui, qual que importa. Rapaziada, é o seguinte, eu sei que muita gente já zerou o game, muita gente já avançou no jogo aí, né, e acabaram, mano, passando aí por esses farms aqui, como eu também sei que muitas pessoas vão acabar, né, comprando o Elden Ring no futuro, e meio que ficar perdido aí quando jogar farming de runas no YouTube, porque vai aparecer bastante vídeo lá nos ETzinhos, então eu tô trazendo esse vídeo aqui, mano, que é um compilado de todos os farms que nós temos no Elden Ring hoje, tá? Então já deixa nos comentários qual desses aqui que eu vou mostrar pra vocês que vocês gostaram mais, qual desses aqui que vocês mais farmaram, eu particularmente farmei bastante desse aqui, esse aqui dos anõezinhos aqui, nostalgia pura aqui, eu farmei bastante esse aqui, então aqui vai ter farm do level 1, mano, até o level 700 e pouco vocês vão conseguir farmar nesse vídeo aqui, tá? Aqui vai ser todo compilado pra vocês, pra ajudar aquelas pessoas que foram comprar o Elden Ring no futuro e não ficar perdido aí com vários vídeos aleatórios de farms em lugares longe, né? Então vamos lá, primeiro farm, mano, vocês já estão ligados, né, rapaziada? Farmezinho dos anões, mano, farmezinho muito bravo, fica exatamente nessa localização aqui, logo no começo do jogo você já tem acesso a ela, pra você chegar nessa localização basta você vir até esta igreja, isso aqui é uma igreja, mano? É a terceira igreja, basta você vir até a terceira igreja, aí aqui atrás no lago aqui, ó, bem aqui nesse lugar vai ter um portal, certo? Vai ter um portalzinho aqui, e esse portal vai te trazer exatamente aqui pra cima aqui, ó, e aqui daqui pra cima é só vocês descerem, né, e vocês vão chegar exatamente nessa fogueira aqui, e aqui daqui pra lá é simples e fácil, eu vou acelerar o vídeo, tá? Só pra não ficar o vídeo muito longo, e aí, mano, é só vocês fazerem o caminho que eu vou fazer, que eu acho que é o melhor caminho, e sei que vocês pegam bastante runas, eu lembro que aqui eu pegava 15 mil runas, tá? No comecinho, sem tá nem de gemais, sem nada, era 15 mil runas, então vamos lá, esse aqui era o trajeto que eu fazia, lembrando que aqui, tá, rapaziada, vocês precisam aí de um cajado, ou vocês podem ir na espada, ou vocês podem, sei lá, aí vai de cada um, como que vocês vão fazer pra farmar aqui, tá? Tá, mas exatamente era essa, era essa, esse caminho que eu fazia aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. E pronto, rapaziada, era só fazer esse caminho, voltar aqui pra fogueira, descansar, né, que todos os inimigos vão dar respawn, e aí vocês fazem o caminho de novo. Eu tava sem os cara velho, coloquei os cara velho dourado aqui pra dar uma potencializada pra nós, tá? Mas agora os inimigos deram respawn, bora pro próximo farm agora, meus irmãos. Próximo farm, né, meus queridos, farm da bolota, fica pertinho aqui de onde nós estávamos, nós estávamos aqui. Próximo farm, farm da bolota, na torre do pedrilhante, pedrilhante de lene, né? Aí é só vocês pegarem o cavalo de vocês, certo? Peguem o cavalo de vocês aí, vão descer até aqui, né? Porra, mas é muita nostalgia, né, rapaziada, é reviver tudo isso aqui, mano. E aqui, mano, vai aparecer uma bolota, tá? Aí a bolota vai vir pra cima de vocês, vocês dão um olhê nela pra cá, ó. Ela vai cair ali no penhasco, conforme ela cair, vocês vão ganhar as runas. Estão ganhando 5 mil, e lá embaixo tem outra bolota, tá? Aqui embaixo tem mais uma bolotinha, então vocês vão aqui... Eu não vou falar quanto vocês vão ganhar, tá, rapaziada? Porque depende muito de qual NG vocês estão, mano. Pois eu tô no NG3, tô ganhando 5 mil, mas eu lembro que aqui não é NG3, sem ser NG nenhum, né, mano? Primeira vez que a gente joga, acho que é 1.900 que ganha, se eu não me engano. Aqui embaixo vai aparecer outra bolota, vai começar a dar, vocês vêm aqui pro lado aqui, ó. E aí ela vai cair lá embaixo, lá, como ela cair, vocês ganham aí as suas runas. Eu não ganhei porque ela caiu longe, né, mano? Ela caiu lá embaixo, o certo era ela cair pra cá, ó, né? Só que ela caiu lá embaixo. Então esse aqui é meio... É meio assim, né, mano? É meio funciona e não funciona essa segunda bola, né, mano? A primeira bola eu acho que é mais certa, né? E aí aqui, mano, pra vocês voltarem, é só vocês darem respawn aqui novamente, né? Dar uma viagem rápida pra cá que a bolota vai ressuscitar. E aí vocês continuam fazendo o mesmo trajeto, beleza? Agora vamos pro próximo farmzinho. Esse aqui já começa a ser de gente grande, né, rapaziada? Então se você não derrotou esse dragão aqui, se você não eliminou ele, ele vai tá aqui paradinho pra vocês farmarem em cima dele. Agora, se você já veio aqui e derrotou o dragão, aí infelizmente ele não aparece mais somente no seu próximo NG, tá? Localização pra vocês exatamente aqui no mapa, beleza? Pertinho de onde nós estávamos, nós estávamos aqui. Agora nós vamos pra cá, forte do farote, beleza? Aqui tem alguns macetes pra vocês ganharem tempo. O primeiro macete é vocês colocarem o cavalo na parte aqui do X ou do quadrado, né? Aqui na parte de baixo. Acho que aí vocês vão apertar somente o X, tá? Ou somente o cavalo pra vocês saírem de cima ou montar nele. Fica bem mais fácil, a gente vai ganhar mais tempo, tá? Outra coisa que é bem interessante vocês terem, tá bom? Rapaziada, é uma lâmina que cause hemorragia, tá? Aqui eu vou colocar só o feitiço das moscas aqui porque eu quero utilizar elas, beleza? Mas seria interessante vocês terem uma lâmina que cause hemorragia, né? Porque vocês vão estar no começo, né? Geralmente aqui é o farm de começo de jogo. E eu acho que vocês não vão ter a mosquinha aqui. Mas peguem uma lâmina, tá? Que cause hemorragia, que geralmente são essas lâminas aqui, ó. Todas essas aqui falam, quer ver? Aqui, ó. Ali embaixo no efeito passivo, ó. Causa de hemorragia, hemorragia, tá? Coloque na mão direita de vocês igual tá o meu selo aqui. Monta no cavalo e vai bater no dragão. Quando o dragão estiver quase morrendo, eu retorno aí com vocês pra explicar aqui o que vocês têm que fazer aí, tá bom? Então vamos lá. Pra mim aqui, ó. Aqui eu vou ficar soltando mosquinhas. Mas aí no caso de vocês, vocês têm que achar um ponto aí pra ficar batendo no dragão, causando dano. E até a parte que ele for morrer, beleza? Então já já eu volto aí com vocês. Aqui ele já tá quase pra morrer, tá, rapaziada? A vida dele já tá bem baixinha ali, ó. Beleza? E aqui, mano, vocês têm que continuar batendo aqui. Deixa eu só recuperar a minha mana aqui, que acabou, tá? E aí vocês vão continuar batendo. Quando o dragão morrer, rapaziada, que ele der a tremidinha, mano. Vocês têm que sair correndo lá pra fogueirinha, tá? E aí lá na fogueirinha vocês têm que descansar. E assim que vocês descansarem, o dragão vai retornar aqui. Ele vai dar respawn de novo, ó. Ele tremeu. E aí vocês vão, corre aí, ó. Seba nas canelas, beleza? Pula aqui na fogueirinha. Descansa. E aí quando vocês voltarem da fogueirinha, ó. Ele vai tá lá novamente. E eu ganhei as runas de novo, tá bom? E é isso aí, é o farm do dragão. Caso vocês queiram aí fazer, tá bom? Agora um outro farm, rapaziada. Ruim, mas é farm, né? Farm é farm. E aqui já na parte de gelo, beleza? Bem aqui, ó. É um farmzinho ruim, horrível. Mas, enfim. Fica bem aqui na partezinha de gelo. Perto aqui do dragão. Dragão de fogo. Aqui é só vocês fazerem o seguinte. A fogueirinha tá aqui, ó. Vocês vão vir aqui. Tá? E aqui vai despencar aquela mão gigante em cima daquele periquito ali. Vai matar o periquito. E aí vocês voltam e fazem novamente. Aqui, ó. Descansa. A fogueira. Tá? Sobe. É. É, né? Descansa e pare de descansar. Aí a mão vai aparecer novamente. Vocês ficam fazendo isso aqui toda hora. E aí vocês vão ganhando essas runas aqui. É um farmzinho bem baixo, mas é um farm, tá? E esse aqui é mais um farmzinho aí pra vocês. Pra finalizar, né, rapaziada? Estamos aqui no farm do periquito, né? Periquito que acha que sabe voar. E dos cabeçudos, cabeça de ET lá. Os ETzinho cabeçudo. Beleza? Fica exatamente nessa localização. Eu tenho no canal exatamente como é que vocês chegam aqui a contar aqui, ó. Dessa fogueirinha aqui, ó. Dessa fogueirinha aqui, ó. Tem o caminho completinho, tá? Dessa fogueirinha até vocês chegarem aqui, tá? Se eu não me engano, a thumb do canal é o melhor farm. Vamos lá. O melhor farm, bora lá. É só procurar por essa thumb do canal aí que vocês acham, tá? E aí eu explico certinho como é que chega aqui passo a passo, tá bom? E aqui... É, vocês estão ligados, né? Primeira coisa de tudo, né, rapaziada? É o periquito ali, ó. Que acha que sabe voar. Só ele nele aqui, ó. Dá uma flechadinha nele aqui. Que ele vai querer achar que sabe voar, ó. Tem que acertar, né? Não, acertar não vai. Pá, errei aqui. Eu odeio farmar desse periquito, mano. Aí agora vem. Ele vai vir e pular aqui, ó. Achou que vai cair ali, ó. Bem cair. Bonitão, periquito. Aí vocês vão ganhar as runas, tá? E aí depois é só vocês irem e farmarem aqui nos ETzinhos. Beleza? Mano, a melhor espada pra farmar é essa espada que eu estou. Essa espada vocês conseguem depois que vocês zeram o game, tá? Depois que fizeram o game, é só ir na veia do cajado, trocar ideia com ela. E ela vai... É, você vai pegar a herança, né? Do último boss. E ela vai te dar essa espada aqui. E aí vocês conseguem farmar aqui nesse sentido aqui. Eu não vou mostrar os farms de limbo, tá, rapaziada? Porque o farm de limbo, mano... É aquilo que... É um farm que... Entra e sai do jogo, sabe? Às vezes tá... Às vezes aparece o farm. Às vezes some o farm. Esses aqui são os farms fixos, né? Que tem ainda no canal. É do level 1 ao level 77. Beleza? Então tá aqui os farmzinhos pra vocês, tá? Pra vocês irem acompanhando. E aí vocês vão indo aí de acordo com o nível de vocês. Vocês vão vendo qual que é o melhor pra vocês farmarem. Beleza? Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, tamo junto, rapaziada. É nóis. Salvamos. Aquele abraço. Fui. Tamo junto.